Agradeço a todos os vereadores e secretários que estão aqui no dia de domingo para acompanhar esse evento e prestigiar essa coisa linda que são os atletas. Quero dizer a vocês também que sou professor de educação física, com vários colegas que estão aqui presentes. Estou um pouco gordinho quando estou exercendo a carreira, mas quem sabe no futuro eu não venho participar também de um circuito tão bonito como foi esse. Quero deixar aqui meu abraço a todos e um bom dia.